Moça, você pode me ajudar a comprar uma água? Não, não, obrigada. Nossa, moça, mas teu carro é lindo, viu? Um dia eu vou comprar um carro desse, lindo mesmo. Vender nessa sua água de privada, você vai ter que vender muita, viu? Pra um dia na sua vida você conseguir comprar um carro desse. Agora vai, vai, que eu não quero não. Se Deus me ajudar, um dia eu consigo. Não, eu tô parada aqui no celular. Ei, moça! Eu? Sim, você mesmo. Você tá lembrada de mim? Acho que não. Você lembra daquela vez que você falou que eu nunca ia conseguir comprar um carro desse vendendo água? Então, eu consegui. Deus é maravilhoso. Ah, eu lembrei. Mas hoje eu vou fazer diferente. Eu vou comprar todas as suas águas. Aqui, ó. Pode ficar com troco, tá bom? Nossa, moça. Obrigada. Esse aqui, ó. Toma mais esse aqui, ó. Pra te ajudar, tá bom? Deus abençoe. Nossa, moça. Eu não sei nem como te agradecer. Muito obrigada, de verdade. Jamais subestime os sonhos de alguém. O mundo dá voltas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.